É isso mesmo, hein? Vou ficar no cabeção, vou sentar no cabeção, rebolar até o chão, trava com o cabeção Não tenho dó nem piedade, trava, trava é com vontade, me encarando essa parada Tem que ter dignidade, gosto de boy sem camisa Já chega bem abusado e me pega bem gostoso, pega bem gostoso O meu nome é Lia Clark e aqui não tem frescurinha Gosto que pega de jeito com a mão na minha calcinha Eu, Kiko, sento e rebolo até em cima da mesa Na hora do rally rola, você vai ter uma surpresa Caralho Agora senta no chão, deita devagarinho Fecha até os olhos e não, não faz piquinho Ali é bem direta, não tem beijo na boca Eu vou direto ao ponto Eu sou menino, eu sou garota Então prepara, 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 trava, trava, trava Prepara, prepara, preparar pro Trava,itrava Trava, trava, trava... Trava, 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 não tenho dó nem piedade Trava, trava é com vontade me encarar nessa parada Tem que ter dignidade, eu, queu Kiko, sempre rebolo Até em cima da mesa, na hora do rally rola Você vai ter uma surpresa Bom dia Trava, 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 trava 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 Obrigado.